Eu não tô contando ele, porque ele provavelmente seria a primeira escolha, mas eu falei, além do Kino, eu acho que... Mas seria legal ver como é que ia ser a relação dele com o Kaiser, com o Kaiser amadurecendo, sabe? Caralho, porra, verdade. Verdade, mano. Talvez ele amadurecesse pro outro lado, ou não amadurecesse, né? Até que ponto. A morte do pai foi fundamental pra isso também. Não sabemos. E, última, última... Não, uma outra aqui, uma outra, que eu não tinha anotado aqui, mas coisa, que eu acabei de pensar aqui, é... vilão ou monstro, enfim... Monstro, melhor. Monstro preferido, você tem algum? Deixa eu pensar. Monstro? Você vê até a sessão sonora, porra. Sucala, Sucala, Sucala. Eu ia falar Sucala, porra. Sucala foi intenso. A Key Combate da Sucala eu lembro de ir no WhatsApp da galera pedir desculpa pela música. Eu pedi desculpa pela música no Twitter. Galera, peguei pesado aí, as pessoas estão tendo gatilho. Peço perdão. Eu dublei a Sucal, né? Eu sou o dublador da Sucal. Oficial! Pode colocar na Wiki. Pode colocar na Wiki. O dublador da Sucal, eu, né? Porra, porra. Dá uma palhinha da Sucal aí. Ah, não. Muito feio, cara. Dá uma palhinha. Os vizinhos... Só isso. Mas, pra quem acha que eu gritei a música inteira, eu só fiz um grito e botei ele de trás pra frente, então ele fica cíclico e infinito. Então, eu só dei um grito. Aí, pra quem... Todos que estavam preocupados com a voz de Júlia, tá tranquila, porra. É um grito.